Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de geometria plana de hoje, vamos falar de volume do cilindro. Pode parecer esquisito falar de volume em uma aula de geometria plana, mas o importante é que os conceitos que a gente vai precisar para resolver esses problemas sobre volume de cilindro são principalmente da área dele, o que é a parte de geometria plana. Então, primeiro vamos relembrar a área do círculo. A área do círculo é dada pela fórmula de πr². Onde π é a constante valendo 3,141592 e assim por diante, e r é o raio. Nessa figura que a gente tem aqui, a gente sabe que o raio é esse comprimento em verde, que é a distância do centro até qualquer ponto da beirada do círculo. Em vermelho, a gente tem destacado o diâmetro, que também é importante. Ele não entra na fórmula da área do círculo, mas a gente sabe que um diâmetro é sempre o dobro do raio. Então, se o problema é o diâmetro, a gente sabe que basta dividir ele por 2, a gente consegue o raio e assim aplicar ele na fórmula da área. Vamos ver essa questão de 2015, caderno amarelo, questão 163. Ela diz, para resolver o problema do abastecimento de água, foi decidida numa reunião de condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico e 3 metros de altura e 2 de diâmetro. Como a gente viu ali, se a gente tem o diâmetro, a gente consegue encontrar a área do polígono, do círculo. Então, não faz mal. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Ou seja, a gente não sabe que raio ela vai ter, mas a altura vai continuar sendo os 3 metros. Após a inauguração, a nova cisterna, a da nova cisterna antiga será desativada. Utilize 3 para aproximação de π. E a pergunta é, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna? Observe. A pergunta é, o aumento em metros, ou seja, eu não quero o valor da nova cisterna, eu quero saber. Sabendo que a antiga tinha 2 metros de diâmetro e sabendo quanto vai ter a nova, qual que é o aumento? Ou seja, a diferença. E eu quero saber a diferença no raio. Da cisterna antiga, eu não tenho o raio dela, eu tenho o diâmetro. O diâmetro é 2. Mas, baseado nisso, eu consigo saber que o raio dela é 1. Então, sabendo qual que é a diferença do novo raio para esse raio antigo, que era 1. Então, vamos ver o volume do cilindro. O volume do cilindro, ele é dado pela mesma fórmula do prisma. A fórmula do prisma é a área do prisma vezes a altura dele. A do cilindro também. A área da base é um círculo. Então, é a área do círculo vezes a altura. Então, vai ser πr² vezes h, onde π é 3,14, 15 e assim por diante. Nesse problema, pediu para arredondar para 3. r é o raio e h é a altura. Então, esse aqui é o desenho que representa a nova cisterna. A altura h equivale a 3, porque ele diz que a altura vai ser mantida. E esse comprimento aqui, que eu não sei quanto é, que é o que eu estou procurando. Então, vamos voltar lá para o exemplo. O exemplo, ele diz para a gente que a nova cisterna deve ter 81 metros cúbicos de água. Então, o volume vai ser 81. E como que eu calculo esse volume? É πr² vezes a altura. A altura eu já conheço, a altura é 3, porque ele diz que ela tem que ser a mesma altura da anterior. E o π eu sei que é 3 também, porque ele pediu para arredondar aqui. Diz aqui, utilize 3 como aproximação para o π. Então, 81, que eu sei que é o quanto tem que valer, vezes 3, vezes r², vezes 3. Eu posso passar esses 3 dividindo. Eles estão multiplicando, eles passam dividindo. Então, fica 81 divididos por 9. 81 por 9 é 9. Então, o r² vale 9. Esse quadrado eu vou passar em formato de raiz. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Ou seja, o raio novo é 3. O antigo, ele valia, ou tinha diâmetro 2. Mas eu não quero a diferença entre o raio e o diâmetro, eu quero a diferença entre os dois raios. Então, se o diâmetro era 2, agora o raio dele vale 1, certo? Então, 3 menos 1, 2. Então, a diferença entre os raios é 2, que é a resposta da letra C. Vamos ver esse exercício aqui da prova de 2013, prova amarela, questão 168. Ela diz, é possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, como, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, observe que é a parte importante, uma parte de açúcar para 5 de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, deixá-la doente. O excesso de açúcar ao cristalizar também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até levar à morte. A pergunta é, pretende-se encher completamente um copo com uma mistura para atrair beija-flores? O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. Lembra, olha de novo, está em diâmetro. Se eu quero responder isso aqui, eu preciso dele em raio. A quantia de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, e ele pede para usar π valendo 3. Então, vamos lá. Eu sei que o volume é πr² vezes h. O diâmetro é 4, então eu sei que o raio é 2. Então, o volume é π vezes 2² vezes a altura, que é 10, que a altura também é dada aqui. Então, vai ser 3 vezes 4, que 2² é 4, vezes 10. Então, o volume é 120. Então, o volume do copo todo é 120, e é 120 cm³. Para eu transformar esse ml, eu preciso ainda saber da taxa de conversão. Eu sei que 1 cm³ corresponde a 1 ml, então 120 cm³ vai ser 120 ml. Mas é importante notar o seguinte, esses 120 ml é o que cabe no copo, é a mistura total que está lá. Mas ele não pede o volume da mistura total, ele pede a parte de água dessa mistura. Eu tenho que tirar a parte que tem açúcar. Para isso, eu preciso ver a proporção todo e água. E aqui, ele diz o seguinte, que a proporção é 1 parte de açúcar para 5 partes de água. Então, num total de 6 partes, 1 é açúcar e 5 são águas. Então, vamos lá. A proporção de água para o todo é 5 para 6. Pessoal, quem tiver ainda dúvida nessa parte de proporção, existe uma aula de proporção no módulo de grandezas proporcionais, muito boa, fiquem atentos, vão lá e tirem suas dúvidas. Então, a proporção de água para o todo é de 5 para 6, por quê? Para cada 6 partes, 5 são de água. Então, vamos lá. Se de 5 para 6, ela é a mesma coisa. Se a cada 6 partes, 5 são de água, em 120 partes, quantas vão ser de... A cada 6 partes do líquido, 5 são de água. Então, em 120 partes do líquido, quanto vai ser de água? Então, eu posso passar o 120 multiplicando, 120 vezes 5, sobre 6. E isso é 100, porque 120 por 6 é 20, vezes 5, 100. Então, ou seja, existe 100 ml de água nessa composição. Pessoal, essa aula foi a nossa aula sobre volume de cilindros. Obrigado por assistir. Até a próxima! Obrigado por assistir.